Herói que lhes está na gente, vamos em frente, mas combate que temente. Bola a combate, infantes, desportistas, homens de conquista, espovo que é do meu é. Bola redonda, iuã, de jogadores de enfrente, tem temores que as táticas do meu é. Tragam as gaitas, as bandeiras e a pomada, vamos dar-lhes uma bata e ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar-lhes os carafoneçosos, sentimentos gloriosos, que é a nossa seleção. Vamos lá combate, a tua voz amolhada, que isto é futebol total. Deixem-te de tretas, força nas canetas e o maior é Portugal. Vamos lá cantar, a tua voz amolhada, que isto é futebol total. Deixem-te de tretas, força nas canetas e o maior é Portugal. Agora é só um vídeo. É atacar agora e defender para fora, eles são toscos, nem tão para aquecer. Suar a camisola e até jogar sem bola e disfarçar para o árbitro não ver. No intervalo, solteiros contra casados, fandanos, chulas e fados, para aprenderem como é. Durante o jogo, qualquer caso, lá surgindo, só pode ser resolvido, a camisola e ao pontapé. Vamos lá combate, a tua voz amolhada, que isto é futebol total. Deixem-te de tretas, força nas canetas e o maior é Portugal. Vamos lá cantar, a tua voz amolhada, que isto é futebol total. Deixem-te de tretas, força nas canetas e o maior é Portugal. Os portugueses já provaram muitas vezes saber ser uns bons fregueses das grandes ocasiões. Nesta jornada, nem que seja portofada, nós teremos na bancada muito mais de 10 milhões. Oeste é português! Viva Portugal! 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 Viva Portugal! 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 Vamos lá cantar, todos amolhada, que isto é futebol total. Deixem-te de tretas, força nas canetas e o maior é Portugal. Vamos lá combate, a tua voz amolhada, que isto é futebol total. Temos o tempo, te acorajem-te de força. Ves-te n'ísmos com os passados, combate, a tua orgull, a tua vivacidade. E vai, um, dois, e um, dois. Viva a campana, todos amolhada, que isto é futebol total. Deixem-te de tretas, força nas canetas e o maior é Portugal. Viva a campana, todos amolhada, que isto é futebol total. Deixem-te de tretas, força nas canetas e o maior é Portugal. Viva a campana, todos amolhada, que isto é futebol total.